Fala aí pessoal, beleza? Estamos finalmente na semana de Black Friday. Agora sim. Agora é a hora da gente tirar aqui a mão do bolso e poder comprar umas paradas aí com preço muito melhor. É, tem alguns lugares aí que é metade do dobro, né? Mas não esquenta a cabeça não, porque a gente tá aqui é pra isso, pra poder te ajudar a comprar aí os melhores produtos com os menores preços. E pra te ajudar nessa empreitada aí da Black Friday, a gente tá lançando a nossa planilha de produtos aí. O que seria essa planilha de produtos, Bruno? Explica pra mim aí que eu não entendi. É o seguinte, durante toda essa semana de Black Friday, a gente vai estar atualizando essa planilha com os melhores produtos que a gente achou aqui, com os melhores preços. Então quando você abrir essa planilha que tá aí embaixo, você vai dar uma olhada aí, tem vários produtos, tanto no Mercado Livre, quanto na Amazon, na Shopee, no AliExpress, na Shen. Tem vários produtos aí que a gente tá olhando, que a gente tá acompanhando e tá sempre atualizando a planilha. Colocando produtos, tirando produtos aí que já acabaram a promoção e tudo mais. Então ela tá sendo atualizada em tempo real. Deu pra entender isso aí, né? E por que a gente tá fazendo essa planilha? Pra poder simplificar aí pra você. Então a gente vai tá colocando tudo em um lugar só. Então a gente pegou aí essas cinco plataformas e tamo listando aí os melhores produtos dentro da planilha. É tudo em um lugar só, entendeu? E é claro, né? Como o canal aqui é de tecnologia, né? É um pouco bagunçado o canal aqui, tá? Mas o foco... O quê? Não? É uma bagunça organizada. É bagunçado, mas tem gerência. Demorou? Então o foco vai ser, claro, em produtos tecnológicos. Mas se eu achar um produto muito da hora, um produto que eu queria comprar, eu vou deixar aí pra vocês também na planilha. E lembrando, tá, pessoal? Os links que a gente vai colocar aí são links de afiliado. Bacana? O que seria isso? Você não vai gastar nada a mais comprando o produto por aí. Mas a gente vai ganhar uma pequena comissão. Então se você comprar pelos links que estão na planilha, vai ajudar a gente demais aqui no canal. Fechou? Mas não precisa esquentar a cabeça não, tá, pessoal? Vocês não vão gastar nada a mais com isso. E é claro, são links confiáveis. Como eu falei, são dessas cinco plataformas aí. Da Amazon, Mercado Livre, Shopee, AliExpress e Shen. Beleza? Não tem nada aí pra você poder ficar com medo de clicar, não. São links 100% confiáveis. Dito isso, eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês de uns produtos que vão estar na planilha. Vou mostrar pra vocês aqui uns exemplos da Amazon, né? Que a gente gosta muito da Amazon. Seguinte, tem ofertas de até 70% de desconto nessa Black Friday rolando aí. Então dá uma olhada na planilha aí. Descendo aqui, a gente tem as categorias de produtos. Vamos dar uma olhada em dispositivos Amazon. Por quê? Como esses dispositivos, tipo Alexa, Fire Stick, essas coisas assim, são da Amazon, ela consegue colocar uma margem muito grande de desconto nesses produtos. Se liga só nessa Ecodot 5 aqui, a Ecodot de última geração, né? A quinta geração, é a mais atual. Saindo por R$252,00. Então era R$429,00, tá R$252,00. Tá barato já, não tá? Se liga só. Se você comprar pelo aplicativo, você vai economizar R$20,00 utilizando esse cupom aqui. E se você for Prime, você consegue economizar R$50,00. Então, ou seja, era R$400 e pouco, abaixou pra R$250,00. E se você for Prime, você ainda tem R$50,00 de desconto. Então vai sair por R$200,00. Uma Ecodot aí de última geração. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? A Amazon é o melhor lugar pra poder comprar produtos da Amazon. Óbvio. Um outro dispositivo aqui também que tá valendo super a pena é essa aqui, pessoal. Ecopop. Ela tá saindo aí o produto mais barato da Amazon que é agora. Tá saindo por R$197,00. Já tá quase de graça, né? Então era R$349,00. Tá saindo aí por R$197,00. E aí é aquele mesmo esquema, né? Dos cupons aí. Então se você for Prime, você ainda consegue mais R$50,00 de desconto. Então essa Ecopop vai sair um pouquinho mais de R$100,00. Quase de graça. Um outro produto que inclusive eu até trouxe aqui no canal, já mostrei pra vocês, né? É esse Fire Stick aqui. O que seria esse Fire Stick? O Fire Stick é um dispositivo pra deixar a sua televisão smart. A sua televisão inteligente. Então com esse dispositivo você consegue transformar qualquer televisão em smart. Você consegue assistir Netflix, HBO Max, qualquer serviço de streaming aí, YouTube. Então, ou seja, você pega qualquer televisão e consegue acessar a internet e assistir aí seus streamings, sacou? E existem três versões, tá pessoal? Os que estão aqui nesse momento, né? Em Black Friday, são dois modelos específicos. Que é o normal e o modelo light. Não muda muita coisa de um modelo pro outro, tá? O light é um pouquinho mais básico, mas não interfere muito não. Então se liga só. O Fire Stick normal tá saindo por R$224,00. Ele era R$370,00. Então, ou seja, tá bem acessível. R$224,00 aí você consegue adquirir um equipamento muito top aí. O outro Fire Stick, né? O light, ele vai ser ainda mais acessível. Ele tá saindo por R$206,00. R$200,00 pra você deixar a sua televisão smart. Muito, muito, muito em conta. E é claro, né? Esses produtos aqui da Amazon tem aqueles mesmos cupons lá do Prime. Então, R$150,00 com desconto de Prime. Tá de graça. Agora o equipamento aqui, lançamento deles é esse aqui, ó. Esse EcoSpot. Se liga que equipamento bonito, mano. É basicamente uma EcoPop, só que com uma tela colorida. Então nessa telinha aqui, você consegue ter informações. Ele vai te passando informações ali. Obviamente não é pra você assistir vídeo, nem nada, né? É só pra te mostrar ali as informações. Igual temperatura, horas, essas coisas assim. Mas é um equipamento muito bonito. Principalmente a versão branca. Olha pra você ver aí, que coisa linda. E é claro, tem a Alexa dentro desse equipamento. Óbvio, né? Então de R$580,00 tá saindo por R$404,00. Agora, se você quer uma Alexa com uma televisão aí realmente, pra você poder assistir conteúdo nela aí. Se liga só. A gente tem a EcoShow 8, que é de 8 polegadas. Com ela, você já consegue assistir conteúdos aí. Você consegue, inclusive, fazer chamadas de vídeo com ela. E antes tava de R$1.400,00 e foi pra R$899,00. R$900,00, uma EcoShow 8. Então, resumindo é isso, pessoal. Te mostrei alguns produtos aqui da Amazon que vão estar na planilha. E vocês viram aí que compensa demais. A Black Friday tá rolando aí já, velho. Aqui eu te mostrei só os equipamentos da Amazon. Mas na planilha vai ter aí equipamento de casa inteligente, vai ter robô aspirador. Vai ter um monte de coisa que a gente tá montando aí a planilha. A gente vai ter aí também Kindle, vai ter telefone, vai ter tablet, vai ter notebook, vai ter computador. Apple Watch, fone de ouvido, coisas pra casa, livro. Enfim, a lista é muito grande, tá? Confere aí, muita coisa. Enfim, é isso, pessoal. Mas antes de você ir embora, desce aí, verifica se você tá inscrito no canal. Tá inscrito no canal? Deixou o like nesse vídeo? Deixou um comentário aí agradecendo por esse trabalhão que a gente tá tendo aqui de organizar os itens pra você? Fez isso tudo? Agora sim, você pode aproveitar a planilha aí e fazer suas compras à vontade. Fechou? Até semana que vem. Valeu. Comentário agradecendo? É, porque é um trabalhão, né? Pegar isso tudo e colocar numa planilha. Né? Então é isso. Cabou!